E aí Pedro Barbosa Pauleta Ele é Pauleta Conseguiram o gol É o gol da Portugal Pauleta Com a preciosa colaboração Foi o azar que teve agora O guarda-redes e de facto Ele faz a bola Só que a bola escorreia-lhe por entre as mãos E pronto, é o habitual frango Arrematar ali Pauleta De uma zona Que poucos esperariam E realmente é um gol muito pouco habitual Mas cá está que permeia o jogador Rui Costa O partido é do Filippo A melhor proporção é para Pauleta Pedro Barbosa Ele mata o gol É o gol de Portugal Pedro Barbosa Faz um segundo A defesa para o guarda-redes de Chipre É realmente um contrapé fantástico De Pedro Barbosa Para entrar ali Sem a mínima hipótese agora O jogador de Chipre que está a fazer exercícios De aquecimento Que é agora chamado ao banco Para entrar na partida Mais daqui a pouco Pauleta Rui Costa Colocar em João Pinto Primeiro guarda-redes Pedro Barbosa Gol O gol do Portugal Pedro Barbosa Faz mais uma vez A primeira do Rui Costa O certo é que o guarda-redes Mais uma vez Ali com as defesas Facilitaram muito E foi mais uma fífia também Do guarda-redes A mais de Chipre Que saltou muito balde Com o João Pinto A largar a bola Ali Morfis A deixar A desentender-se também Com o seu capitão E depois de Pedro Barbosa Foi só empurrar Para a baliza Não, mas parece que Estava na altura De dar Mais dinâmica Agora ao nosso ataque E estamos bem a tempo Ainda de fazer Mais alguns gols Ah, vai Capuch Bem grande necessidade Vai colocar no segundo Posta E Pauleta Gola da Portugal Pauleta A fazer também O segundo 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 É realmente Um gol De um grande Ponto de lança E é um excelente Que aposta E Capucho, realmente, quando o defesa esperava que Pauleta fosse pelo outro lado, ele surge ali como uma flecha para marcar o quarto golo de Portugal. Vai entrar Sapinto na equipa portuguesa. Pauleta. Repetir. Capucho. Eu não repeti. Capucho. Pauleta. Tentar-se bem ali de Assumi. Arrancar para a área, colocar de novo em Capucho. O centro, o golo. Gol de Dom Pinto. Espectacular. É ali a surgir para fazer... E vai haver mais uma alteração na equipa de Cipro daqui a um instante. Rui Costa. Agora, quando estamos também em direto para o Jornal 2, pode marcar Portugal. Ah, João Pinto, sexto. 6 a 0. João Pinto a imitar... O golo para Portugal, o passe de Pauleta, de uma altura que dizia que estamos também em direto para o Jornal 2. E com a equipa nacional, depois de sentir muitas dificuldades no primeiro tempo, a construir agora uma goleada, já em 6 golos, quando estamos a 10 minutos do fim. 2 golos de João Pinto, 2 golos de Pauleta, 2 golos de Pedro Barbosa. Sai Jorge Costa para entrar Nuno Gomes à procura de mais golos é a balar. Sai Jorge Costa para entrar Nuno Gomes à procura de mais golos é a balar.